Maravilha, maravilha! Olha lá o fundo do mar, gente boa, praia no final. Galera, bom dia, bom dia, na verdade não é bom dia, mas agora é boa tarde. Hoje é dia 25 do 9 de 2020, estou aqui com o Júnior. Tudo bem? O Júnior é lá de? Cachoeira e Tapimirim. Mas nós estamos na? Serra, Espírito Santo. É isso aí. Exatamente aqui nós estamos em Bicanga. É, é uma praia aqui de Bicanga. Paramos aqui pra fazer um vídeo, porque a gente saiu pra testar o carro, fizemos a instalação do sistema KM2. Vocês que acompanham o nosso canal aí, que acompanham os vídeos, sabem que o negócio funciona mesmo. Mais um vídeo aí pra você curtir aí. Instalamos o aparelho? Sim. Você acompanha a instalação? Toda. Aí o pessoal fala assim, ele fala sempre a mesma coisa, porque eu vou falar sempre a mesma coisa mil vezes. Porque a ideia aqui é economia de combustível. Então, o senhor acompanhou a instalação? Viu os aparelhos? Viu. Pegou na mão? Peguei. Porque eu falo que eu nunca mostro o aparelho. Mas quem vem fazer, vê o aparelho, não vê? Com certeza. Eu que dirigi o carro. Era pra ele estar dirigindo, mas acabei eu levando o carro, a gente distraiu e tudo mais. Deu pra ver que o carro não perde força. Nenhuma. Até aumenta, né? A saída fica bruta. Quanto que esse carro fazia? Seis, seis e meio na cidade. Quanto que eu disse que ele ia fazer? Nove, né? Fizemos nove e até um pouquinho mais, não foi isso? Exatamente. Passou um pouquinho e ainda de nove. Paramos aqui pra não danificar a bomba do carro, pra não levar o carro no limite. Então, é o seguinte, galera. E o Junior aqui, junto com o Marcelo e mais uma outra galera aí, se ajuntaram aqui no Espírito Santo e combinaram pra trazer aqui o KM2. Foi isso mesmo? Foi. O senhor nem conhece o Marcelo, né? Não conheço. Como é que foi a negociação? É... Foi no YouTube, né? Compreendo os vídeos? No seu site no YouTube. Seu canal, o Marcelo deixou um comentário, eu sempre fazia os comentários pra ele. Pegou, passou o zap pra mim. E ele juntou uma turma, não sei se foi sete, oito carros aqui. Nós dividimos a despesa do Luiz. Ficou pesado? Nada. Ficou pouquinho pra todo mundo. Mais barato que se fosse em São Paulo, né? Com certeza. Com certeza. Ficou pouquinho. Eu confiei depositar um dinheiro numa coisa que eu não sabia. Se realmente é a vida. Só conhecia por vídeo. Tá aí, ó. O cara tá aí, o carro já tá instalado. E ficou show de bola. Mexeu no motor do carro? Nada. Mexe nadinha no motor? Fica ótimo. Porque o pessoal fala, ah, mas não mexe no motor? Ó, não vamos nem mostrar, né? O motor. Mas vamos dar uma saídinha aqui? Pra vocês verem onde que a gente tá aqui. Olha aí. Ó. O que a gente tá falando é verdade. Né, Sérgio? O que a gente tá falando é verdade. Aí eu e ele aqui. Ó, o carro é uma Tucson. Como vocês podem ver. Motor 2.0. O negócio funciona de verdade. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. E o que acontece? Estamos aqui na Praia de Bicanga, fazendo o sistema. Eu falei que ia vir. E vir mesmo, cumprir com o que eu falei que ia fazer. A economia tá aí, né? Agora o senhor vai em abastecer o carro. Vai voltar quantos quilômetros? 140. Eu não sou daqui. Eu sou de Cachoeira. 140 quilômetros aqui. E vai voltar pra lá. E vai me testificar lá. E vai me ligar e vai falar. Expliquei tudo. Como vai fazer o teste na bomba. Como vai ser o procedimento na bomba. Pra andar na cidade. Não vai encher o tanque. Exatamente. Vai andar a média de 20 a 30 litros. 40, sei lá. Porque isso é 58, né? 58. Abaixo de meio tanque. Vai ter um rendimento melhor. Ah, Luiz. Por quê? Porque o carro gera mais quando ele tá abaixo de meio tanque. Já foi comprovado isso. Aí se eu encher o tanque, tem problema? Nenhum. Mas você vai gastar mais. Porque o peso do tanque. E também você vai ficar toda hora lá tendo que pôr combustível. Então fica esse negócio de vai lá no posto toda hora e põe gasolina. Coloca lá seu 100. Quando a luz da reserva acender, você sabe que tem 8 litros. Faz suas contas aí e já era. Mas também não é via de regra isso aí não. Agora, a KM2 funciona de verdade? Funciona. Pela tua experiência? Show de bola. A galera que tá nos outros estados aí, ou que tá acompanhando, até mesmo aqui de Vitória, tá com medo, acha que é maracutaia, não sei não. O que você disse pra essa galera? Olha, eu tô aqui. Eu só não posso passar o meu número de telefone, que se não, já viu, né? É enviado. Mas, ó, tá aí. Pode vir tranquilo. Ó, e aconselho o pessoal o seguinte. Quem for vir pra fazer, troca vela, cabo e fio de ar, tá? Maravilha. E já adianta o serviço do cara. E vem na fé, né? E vem na fé. Vem na fé. Porque se você vir desacreditado, com medo, ô meu Deus, nem vem. Ó, vai ficar você aí com essa imagem linda do nosso fundo aqui, ô do mar. Que beleza. Ó, praiona da hora aqui. Eu aconselho você, vem conhecer Bicanga, vem conhecer aqui a serra. O pessoal fala da serra. É uma maravilha a serra, tudo de bom. Beleza? KM2 para o Brasil. Telefone é 95708-7471. Por favor, filma aí as costas aqui no carro aqui. Camisa aí, ó. É isso aí. Dá um pausa no vídeo. E não vem falar que eu falo rápido. Agora você dá uma pausa no vídeo e já tá mais ouvido o seu problema. Beleza? Júnior, obrigado. De nada. Mais uma vez, uma satisfação. Ó, não paguei ainda não, hein? É. Esse é o nosso lema. Só paga depois que vem o resultado. É isso aí. Deus abençoe a todos. KM2 para o Brasil. Você acha que eu tenho a chance? Tem. Vou chegar, né? Vai longe. Todos os estados, vamos chegar. É só uma questão de tempo. Valeu, galera. KM2 para o Brasil. Ato que sair.